Tá tranquilo? Tá. Tá? Olá, gente! Estou com ele. Meu Deus do céu! Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque, desumbrante louco Um talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Fala, galera! Tá começando mais um vídeo pro canal. Você sabe que eu tô aqui Eu tô aqui gravando aquele carro 350Z mesmo muito top Bolado demais, bolado demais Inclusive, ele tá ali Só uma brevezinha pra vocês Cara, seguinte Eu andei nesse carro Confesso que eu não me cagaço Porque é muito bom É muito forte E agora eu quero ver Essa pessoa aqui, ó Essa pessoa lá naquele carro ali O que você acha desse carro? Cara, eu tô com medo, hein? Mas o primeiro O que você achou do carro? O que você acha do carro? Show Muito top Muito bonito Diferente Nossa, história Olha Não tem nada parecido Muito bom É, então E o que ele tem de bonito Ele tem de força também De motor, né? Porque top Só quero ver Já vou adiantar pra vocês Já vou adiantar pra vocês Que quando eu dou umas esticadinhas Com o meu carro Com o carro normal Ela já fica com medo Já fica com medo É verdade É verdade, não é? É verdade Tô mentindo Já acha que vai bater Já acha que vai capotar Já acha que pior vai acontecer Agora eu quero ver ela andando nesse carro Eu não sei Você tá preparada pra isso? Eu acho que não Vai ser uma perda no coração Vai ser complicado Vai ser complicado Eu tô bem preocupada Nervosa Tô triste Tô feliz Quem vai ficar encarregado De levar ela Ô Marcos Eu já vou fazer Traz a minha mulher viva Por favor Não tem problema Traz ela viva? Não, tem que trazer ela Tranquilo, tá? Tranquilo Meu histórico é bem tranquilo É Não desmaiar Não desmaiar? É porque quando ele ligou esse carro Eu já fiquei É, já ficou acessitado O barulho dele é forte É que ele faz churro Tá com a latida alta Parece que só o late Mas não morde Mas eu acho que, cara Esse que morde de verdade Esse que morde de verdade Marcos, na moral Tenta trazer minha mulher viva, por favor Porque eu pretendo ainda Seguir uma vida com ela E vamos nessa Você fará o melhor Olha a cara dele, velho Meu Deus, eu tô acrindo Bom, bora lá Bora lá então Bom, chegou a sua vez Viu? Não tem a religião aqui A gente não tem religião definida ainda Não Não Quer voltar? Dá tempo Quer procurar uma igreja? A gente faz só quando que vem Agora já era, cara Agora já tá aí Entra aí, ó Vou até fechar a porta, ó Já era, tchau Vai com Deus Põe o cinto É, põe o cinto, por favor Marcos, por favor Mano, eu já falei com você A gente já conversou em off Eu tô confiando em você, hein Não, tô tranquilo Pelo amor de Deus, velho É de boa Bom Tem uma musiquinha bem boa Que é pra cantar assim Me ajuda a distrair assim Não, sério, de boa Segura nas mãos de Deus Segura na mão de Deus Ai meu Deus Então vamos lá, galera Já tô com medo com esse barulho aqui, hein Tchau Tranquilo? Por enquanto sim Por enquanto tá tranquilo Não, fica só visual Fica bem tranquilo Não precisa exagerar aqui Você já andou em um carro assim Baixinho, expetivo Olha, sabe que eu nunca dei Nunca? Não Tá, tá, então Então é a primeira vez Tô bem ansiosa Tá, fica tranquila Alguma coisa canta a musiquinha lá Que ela sempre ajuda É, eu acho que... Vamos ver se eu vou ter que cantar essa música Meu Deus do céu, gente Todo mundo olhando Caraca Chama atenção, né? Vermelho Nossa, é ainda mais vermelho É Igual o seu irmão tava falando Parece do Hot Wheels, né? É É É, a criançada fala muito Confunde ele com... Relampa com a Queen Ah, é verdade Parece bastante Nossa Senhora Deixa eu fazer uma voltinha aqui Olha que forte, galera Meu Deus Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo É, ué Se quiser fazer alguma declaração de amor pra ele Deixar alguma coisa já pronta, entendeu? Amor Por enquanto tá tranquilo Mas eu não sei se daqui a pouco Vou tá viva, entendeu? Mas... Não, vai tá sim Você vai dar Paramos aqui no sinaleiro E quando as pessoas andam no carro Sentem medo Também assim Meu Deus Meu Deus Gente, que linda É muito rápido, sério Meu Deus Tá puxadinha, né? Vai no banco assim É, mas o banco é detalhe Já tá meio Provisitado É, ele segura bastante Nossa Tem que ter um freu bom, hein? Gostou? Olha, eu gostei Eu achei bem legal Que boa Segura Olha a minha cara Minha bochecha deve estar vermelha Tem que ter uma voltinha Que a gente tem que fazer É um pouco movimentado agora, né? Pois é, é dia das mães, né, pessoal? Tá tranquilo? Tá Tá? Gente, estou com o que é aqui? Meu Deus Calma Nossa Senhora Não, essa volta aí Foi top, hein? Meu Deus Caraca Nossa Agora o coração Você já acabou de... Verdade Mas o coração apertou agora O estômago fez Você descobriu da melhor maneira O propósito do zinho Verdade A gente vai bater em tudo, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, é muito rápido Meu Deus Será que eu saio viva? Não Não Caraca O celular está até caindo aqui Meu Deus Calor Deu um calor aqui Calor Calor Senhor Amado Estou bem? Estou bem Estou bem E no par? Não 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 Dá um friozinho na barriga, assim, sabe? Porque é a primeira vez, né? Que eu ando Não 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 Estou muito bem Estou muito bem Não Estou muito bem Aham Tá perdida aqui pra segurar o som Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem É muito forte Eu gostei Dá um friozinho Mas assim, muito top Sério Adorei Dá um medinho Mas eu não passei mal Não pediu pra parar o carro, não gritou Olha aqui Gente, aprovado Com o piloto aprovado Com certeza Fiquei com calor Mas muito top O que aconteceu lá na curva? O que ele fez? Fez zoom, zoom Achei que eu ia sair do carro voando Mas incrível Experiência maravilhosa Dá um friozinho na barriga Mas muito top Forte Marcos Tem uma entradinha que nós não fomos Porque eu não fui com você Ela é muito fechadinha Então na verdade não é nem que a gente queira A gente sair de lá Não tem como Não faz Não tem ângulo Tem ângulo Tem que não Tem que dar uma embicadinha assim Pode ser que em off A gente vá lá Vá nessa curvinha aí Apertadinha que tem que dar um negócio assim Instagram do carro tá aqui Youtube Instagram Facebook do carro tá aqui Já cai em peso lá Segue esse carro Porque o Marcos vai trazer muita coisa legal aqui A gente vai gravar muito conteúdo com esse carro aqui Verdade Muito conteúdo mesmo Não tem como não trazer aventura com esse carro Ela gostou também Ela gostou Gostou né O que você acha de eu comprar esse carro? A prova A prova? Cara Meu Deus Ela aprova eu comprar esse carro Talvez daqui uns 20 anos Eu vou deixando o vídeo por aqui Não se esquece Se você gostou Deixa o like Deixa o like aqui Vou esperar Deixa o like Deixa o like É claro Se inscreve no canal também Se você quer ver mais vídeos sobre essa máquina aqui A gente vai trazer muita coisa pra esse carro aqui Me segue no Instagram Vai tá passando aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando por aí Falou e fui Tchau